Estamos contra... é um Fenris suporte? Não, pera! É um Ymir suporte, um Fenris, jungle e um lox solo? Não sei. Uma nox solo, né, velho? Que merda! Olha essa aí na build, foda-se! Opa! Mutante! Obrigado por virar essa B aí na live, primeira vez! Estamos juntos! Obrigado pelo Prime! Cheeto, uso tanto a touca que de vermelho a touca virou cinza. Não, a touca vermelha está aqui do meu lado. Eu tenho mais de uma touca, né, caralho? Eu tenho mais do que uma touca, né? É uma tryhasta de cenoura? Perdemos! Se ele está de rama cenoura, perdemos! Alguém ainda precisa assumir a conta do smite é pelo Steam. Se eu estiver apenas conectada na Twitch com a Steam ou Resgato do Drop, não. Tem que conectar sua conta do smite com a conta da Twitch. rama cenoura? ae 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 Ex. Ah, não, não é verdade, não é foda, não é? Desgraça! A vez que o Fenris saiu o velho. O Fenrisinho parou o dash do Toth. Aí que foi F. De nada eu acho. Ok. De nada. Eu sou tipo um remédio, eu sou tipo... É o David Geo que faz o pau ficar duro? Eu sou um Viagra? Eu sou um Viagra agora. Tá um f*** o Fenrisinho, tá afidado. Nem me assustei. Doeu meus ouvidos, mas não me assustei não. O inimigo está encontrado. Eu vou fazer menos de skill nessa partida, eu acho. Tem muito God que vai ficar perto de mim para dar dano. Ah, realmente? Realmente? Vocês vão morrer mesmo se vocês não estão indo. Olha a merda. Olha a merda. Olha a merda. Ah... Hum... Morreram, mas pelo menos matou um. Você é proteseco? Obrigado. Vale a pena fazer o olhinho ou o boombas? Os dois são bons. O olhinho está melhor do que o boombas em geral. Só que eu vou fazer os dois. Faz nem meses que eu estou jogando com ela. Naraco do céu! As piadas estão desevoluindo. O inimigo foi destruído. O inimigo foi destruído. O inimigo foi destruído. Não quero dober? Tássia! Involuindo! O inimigo foi destruído. O inimigo foi destruído. O inimigo foi destruído. O inimigo se encontrou! Você gostou! O inimigo ultimático! Completado! O inimigo está chegando certo! Minha justiça não é blindada! Um por um! Eles todos... O inimigo ultimático! O Loki não tem ult, né? Safe do safe, sai vivo. Ele pegou o Q no Fenrir, mas está safe ainda. Nossa, Iron Dight vai ser muito boa nessa partida, na moral. Não é que a gente cura por acaso? Vai ter o healing dele? Não vai ter o healing dele? Vai ter o healing dele? Não vai ter o healing dele? Não vai ter o healing dele? Não vai ter o healing dele? Eu odeio essas skins. Tem um WS pack tão exagerado assim, tá ligado? Que fica gritando. E aí, Gui? Completado! As circunstâncias estão indo para a minha força. Eu tenho pesado sua alma contra as escala de medo. É uma caixa. É uma caixa. Não, não. 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 Ah, mano. Demora muito tempo para me ajudar, velho. Tem muito mais para ser feito. Ficou um healing tipo 3 horas parado aqui assim, ó. Literalmente ficou um healing parado ali enquanto ninguém vinha, tá ligado? Não pode deixar isso acontecer. Isso vai acontecer. O ultime está pronto. O titular da Fiori. O ultime está pronto. O ultime está pronto. Agora o fome pegou mais heal que o crime e ele me matou. Eu ator vou atacar! Um por um. Eles vão fazer o gato. Os inimigos vão restaurar. Caralho, acho que tinha travado meu jogo. O treino tá puto hoje, velho. O VP escandaloso era da Noir, astronauta do Brado? Não, nem lembro da voz dela. Eu lembro que tinha umas piadinhas muito infame na Noir. Ainda tem, né? Isso aqui é em inglês. Você não vai dar B, vai comer meu pau. Como se chama um ser gelado vindo morar em outro país? Um imigrante. Caralho, você vai acabar levando no banco essas piadinhas suas. Tá muito ruim. Ainda sei até que foi boazinha. Meu Deus do céu, velho. Ainda sei até que foi boazinha. Tem que contar o Toth muito broken. Ele errou o pulo? Nossa, que cagada do Toth. O Toth não tem como interromper o Toth. Aí fica muito fácil o Fanny matar ele. Mas o Fanny cagou no pau ali no midi. O Fanny cagou no pau ali no midi. É um mestre g diante. Deu um santo min. Ele é um idiota. Tá louco, tío. Tá capricho dopero. A sua chance é ind ia treze. O brinquedo é se sofrer o direito. A nossa direita está na 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 na�니다. Tivemos que cancelar hoje, mas pegamos o kill ali Loli não, Loli não, Deus me livre Blink Loli, não, Blink Loki, Deus me livre Loli Blink Loli, é muita coisa hein Não Take my blade Enemies at the Gold Fury Ultimate is ready Ultimate is ready Attack An enemy has been slain One by one, they all will fall Defend your frame Ah no, o Tosh está sem vida Eu ia falar que ele só largou nós, mas ele estava sem vida Eu não estou pegando o kill cara, estou fazendo assistência Eu vou segurar meu dedo agora para dar last hit Vou descer Tomar no cu Tomando cadência? Nesse jogo aqui acho que vale mais a pena fazer skill do que cadência Eu tenho que pegar mais kills, mas eu não estou pegando os kills Se bem que o fãzinho está para trás, só que eu não quero ficar para trás do time Eu quero ficar na frente do Loki, o Loki está 3 barra 1 e está tanque Isso é desgraça Relaxa, o late game eu vou ser o manemo do late game, quero ver alguém chegar perto de mim O que foi nosso? Eu não vi se foi nosso A fortaleza não pode ser tolerada O inimigo foi slain O inimigo foi slain O inimigo foi slain O inimigo foi slain Mas eu não consegui pegar a porra do last hit Mas eu peguei o kill do Do desse merlin abusado Você acha que seu erro vai ser impunizado? O inimigo foi slain O inimigo foi slain Ataque o inimigo foi slain Vou fazer um beatzinho safado agora E ele morreu para levar aquela torre aí é foda E ele morreu para levar a liga Ok Atacar, fire, giant, fire, giant Atacar, fire, giant Deve a heart is called One by one They all, we will succeed With or without them Also return to dust eventually On my way I am your queen A arondate é muito bom contra a Loki Atacar Em Mula sensual Ué, dá para fazer follow Pode não era follow aqui Eu estou louco Como era o esperado mais fundo na partilha, filha, filhão, o que tem mais nesse jogo é modinha, filhão. Se tem na SPL, nego copia. Ah, é, não vai conseguir fugir. Não vou matar essa porra não, estou sem emana. Ele brincou pra fora. Só pega o assistência, que ódio, cara, que ódio. Era pra estar nível 17, 18 já. O que é que eu vou dar? Não, onde já vai fazer defesa? Defende a Gorda Fúria. A sua torre esquerda está sob ataca. A fortaleza não pode ser tolerada. No caminho do meu caminho. A sua torre esquerda está sob ataca. A fortaleza não pode ser tolerada. Morreu. A fortaleza foi foi derrubada! A fortaleza foi derrubada. A fortaleza foi derrubada. A fortaleza é destruída. A fortaleza foi derrubada! Não é possível! Provação de a fortaleza. Nós vamos secar. Com cada um para mais ou sem. Ah, chegou um Merlin, aí é foda. Hum, tomar no cu, velho. Mas deu muito dano. Esse Mizzinho morre, hein? Cara, que deixa rapidão, foi na minha tela. Vamos fazer Serated, na moral. Passar um Merlin comendo pro cu, todo mundo, filho. Mataram ele, pelo menos. É engraçado, é o dash do TOT, 700 segundos de dano. Mano, o dash dele dá muito dano mesmo, filho. A dedada que ele dá, no caso. Nossa, é muito broken, velho. Esse lock tá muito forte, velho. Muito forte mesmo. Ele tá de winged agora, então... Enemies at the Gold Fury. Tend-a-me, no mistake. Tend-a-me. O que? Tomar no cu, velho. Toda hora o cara tem escape, se fudeu. O que é isso? Mas ele morre, eu acho, ele está sendo dash Se morrer nada, vai chegar um fengue nele Um, errou, dois, três Ah, cadê? Serrated Edge Novo Speed em penetração Sander, Blink, Ymir Pegou uma build boa padrão para DC A build padrão é essa aqui Esse aqui é a build ADC focada mais em skill Esse aqui é a build padrão de qualquer ADC Fechinha, Luvinha, Bota, Und Demon Executou, depois ele faz um Deathbringer E no lugar da Bota mais crítico Essa é a build mais padrão possível de ADC Um usuário? Um avião! Você acha que seu avião vai acabar? É fátil o tempo todo, os caras... O Ymir o tempo todo aparece, o Hama aparece Ou o Depaw aparece Os homens aranha... Os homens aranha 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 Vou fazer uma puxada na esquerda É estranho ver meu HUD assim, porque eu usei aquele DSK por muito tempo e colocar esse gelo aqui, é estranho de ver. Ô buceta! Ô merda, na Disney, filho de uma puta! Ô buceta, esse merda, foi o Disney! DnD? Por que eu tirou DnD? Ah, vocês querem ver a partida? É o anônimo que não mostra a partida. DnD? 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 De Cardoir? Eu matei o ramo e o meu time fight F*** É GG É GG Seu time tem destruído o fênixi Um por um Um por um Não há ninguém mais para enfrentar suas lutas Bom jogo GG GGzada Você é bem-vindo Você é bem-vindo Guru de Games